Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui coisas que eu ainda fico assustada com os preços daqui. Sim, apesar de morar dois anos aqui já, tem coisas que eu me assusto de tão barato que é em comparação com o Brasil. Então eu quero mostrar tudinho pra vocês e se vocês gostarem desse vídeo, pode ter certeza que vai ter parte 2, só que tem que deixar like, tem que comentar e tem que se inscrever muito nesse canalzinho, tá bem? Então vamos lá, vamos agora começar. E já vão me dizendo também os que vocês acham que realmente é barato, né, ou que vocês acham não, isso não é tão barato e tal, mas se vocês acham que realmente é barato, já comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários, é claro. Então a primeira coisa que eu vou começar é, eu estou aqui nesse site compareomercado.pt, eu não conheço esse site aqui, tá? Mas é só porque eu procurei preços de gasolina, preços de combustível, porque pra mim o preço da gasolina é muito barato ainda, eu acho que já peguei por 2 e pouco, 1 e pouco, sabe? Mas aqui eles dão a comparação, ó, vamos ver, aqui foi em 2020, ó, essas últimas, 1 e 17, 1 e 17 gasóleo especial, gasóleo simples, vamos ver, gasolina especial 95, 1 e 37, foi em 2020 atualização, gasolina especial, 1 e 57, 2020 atualização, vocês conseguem ver que é baratinho gasolina aqui. Falando que eu gastava muito dinheiro de gasolina no Brasil, é só pra ir pro trabalho, assim, e voltar pra casa, fazer umas coisinhas ou outras, eu gastava tipo 800 reais só de gasolina, tá? Então, gastar tipo 100 euros aqui, que é o que a gente gasta se a gente sair todos os dias, indo pro trabalho e tudo mais, é muito mais barato. Ainda mais, claro, que o nosso carro é mais antigo, então ele gasta mais gasolina, tá? É um pouquinho diferente, mas se o carro vai ser mais novo, vai economizar bastante e ainda mais por causa desse preço. Agora eu vou ir pra uma parte que é de comidas. baratas, vocês me vêm falando sobre comidas baratas aqui o tempo inteiro, eu faço várias comparações com o Brasil, e também vocês me vêm ficar fazendo comida, né, a gente cozinha juntos, eu mostro pra vocês os preços, faço jantinhas e coisas, né, até um dos últimos vídeos foi janta a menos de 5 euros. Dessa vez, eu quero mostrar coisas bem específicas que eu continuo achando um absurdo ser muito mais barato do que no Brasil. Por exemplo, água sem gás, tá? Aqui a gente tem 6 garrafinhas de 50 centilitros, que eu não sei exatamente quanto é que é, 500 ml, pode ser isso, 84 centimos, esse pacotinho todo aqui, eu acho que é uma garrafinha normal, sabe? Aquelas pequenininhas, 500 ml, isso? É, tá difícil, né? Tá, então as garrafinhas de 500 ml, 0,84 centimos, tá? Muito baratinho, olha aqui, ó, 6 garrafinhas por 0,84 centimos. Uma coisa que é muito barata aqui, e eu agradeço ao senhor que seja, é tablet de chocolate, 100 gramas, tá? 0,49 centimos, muito bom esse valor aqui, muito baratinho. Arroz, como vocês já viram em vários vídeos, é muito barato também, 0,79, 1 quilinho. Também temos aqui, bolachas, gente, bolachas eu acho muito barato, olha, bolacha de água e sal, 125 gramas, 0,29 centimos. Quando que no Brasil eu ia comprar uma bolachinha por esse preço? Cream Cracker, 0,39 centimos, bolacha salgada, 0,56, tostas de trigo, aquelas tostinhas, 0,59, essas tuc-tuc 45, o crouton, 0,64, o wafer, ó, 0,68, bolacha recheada, 0,69, essas daqui são triboas também, 0,69, bolacha almaria, 0,69, no pacote. Então com menos de 1 euro tu compra vários tipos de bolacha, tá? Ó, essa daqui também eu provei esses dias é boa, bem diferente no Brasil, né? Com menos de 1 euro tu não compra, 1 real, no caso, tu não compra nada. Bolacha integrais, cookies, 0,59, olha, sério, por menos de 1 euro aqui, ó, digestivas, tem até óleo, vamos ver, tem mais cookies, água e sal, de marca daí, né, não só do continente, wafers com recheio de baunilha, mini tosta, olha que delícia, tortitas, cracks, lentilha, água e sal, 0,86, essas tortinhas assim, ó, 0,67, 0,67, sério, é muito barato, muito barato, o bolachinho é muito barato. Vamos pro próximo. Uma coisa que eu acho muito barato aqui é refri também, esses dias eu falei pra vocês que eu tava com fome, né, um dia que eu fui fazer vídeo de look e comprei umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês depois e fui comprar uma bebida. aí, vamos ver aqui o por preço, né, que melhor, aí eu comprei e refri por 65 centimos, mais uma água por 15 centimos, ó, tipo assim, ó, eu comprei uma Fanta por 65, né, e mais uma aguinha. Então, coloca 65, Fanta 69, eu acho muito bom, sabe, você tá com sede, né, contas moedinhas, né, eu sempre tô com umas moedinhas, ó, 69, a XI também é baratinho, 79 tem até mais barato do que isso, né, bebida no geral é barato, vamos ver energético. Energético também é barato, deixa eu ver o preço. Ó, tipo esse aqui, 65, 90, Gatorade é 1,39, Red Bull 1,29, também acho barato, os Monsters são super bons, 1,19, né, tem gostinho très bom, vários sabores, muito legal. Aí, já falando nesse acontecimento que teve, foi isso aqui, ó, eu comi o cachorro-quente da Ikea, eu tô aqui no site da Ikea, ó, cachorro-quente da Ikea é por 50 centimos, tá, se tu quer adicionar essas outras coisas aqui, cebolinha, coisas assim, é mais 20 centimos, tá, só o cachorro-quente com molho é 50 centimos, pra mim, só comi desde naquele dia, cachorro-quente com molho, e pedi esse vegetariano, o vegetariano já vem com beterraba e cebolinha frita, tá, é muito bom, eu amo esse cachorro-quente, eu peço um de cada, porque eu gosto da salsicha dos dois, tá, aí vocês já conseguem ver os precinhos aqui, ó, 50 centimos do sorvetinho, 1 euro pão de furiça, precisa de margarita, tem também, eu comi um pastelzinho de nata, além desses cachorrinhos, e um café, e deu tipo 1,50 tudo, entendeu, absurdo, tem os pratos principais, que eu ainda não comi, mas eu quero fazer vídeo pra vocês, que é, ó, sopinha 50 centimos, o prato do dia é 3 euros, lá na Ikea, tem bacalhau, panada de peru no forno, arroz de peixe, lasanha vegetariana, filé de peixe, forno com molho e tarta, não quero comer essa lasanha vegetariana, e esse peito de peru também, bicho de atum, 5,50, almôndega de proteína vegetal, 3,58 unidades, 2,50 os almôndegas vegetarianas, muito legal, olha só os preços, né, muito legal, as opções bem legais, tá, deixa eu ver, comida já foi, coisa, tá, eu quero ver os móveis, gente, já tá aqui na Ikea, um dos móveis que eu acho mais barato, é esse aqui, ó, essa mesinha de centro é 19,99, eu acho isso muito barato, gente, muito barato, essa daqui, que é a que a gente tem aqui na nossa casinha, é 7 euros, né, eu sempre, quando eu faço um tour na Ikea, eu brinco que é a mesinha que toda pessoa que chega aqui tem, porque a gente fica embasbacado, que a mesa é 7 euros e compra, né, acho que foi uma das nossas primeiras compras aqui, quando a gente chegou há dois anos atrás, né, uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir na Ikea e comprou essa mesa, e a gente ficou doido, deixa eu fechar aqui essas coisas que já foram, pra não confundir vocês mais e mais, vamos ver aqui, uma das coisas que eu acho mais baratas também é academia, assim, olha só, 13,90, o horário reduzido, tá, por semana, mas se tu quiser fazer o plano livre, o horário livre é 4,80 por semana, daí, o que que inclui, então, plano mais completo, completo, plano mais completo, é 6,80, achei que dá pra tomar banho, sabe, dá pra usar outros recursos da academia, imagina, 6,80 por semana, tu tem todo o horário que tu quiser na academia, muito legal, uma das coisas, assim, mais, né, nada a ver, assim, que eu acho muito barata, é essas são as bolsinhas da Michael Kors, tô aqui no site da Farfetch, tem bolsinha da Michael Kors por 99, temos, olha essa que linda, 109, 135, 157, 165, vai ver quanto é que estão essas bolsas no Brasil, 174, no Vila do Cone de Outlet, que eu já fiz vários vídeos no canal desse Outlet, eu já vi bolsas assim, né, desse estilo, tipo, atravessadas, sabe, que a gente usa, umas mais simplesinhas, assim, umas bolsinhas mesmo, né, pra atravessar, tipo essa, por 78, 80 euros, tá, naqueles saldões de, do final do ano, janeiro e fevereiro, então, vale a pena, né, aqui eu já acho muito bom o preço, imagina nos saldos, acho melhor ainda, aqui eu tô procurando uma coisa barata do Portugal, uma das coisas que eu acho barata, é, deixa eu fechar aqui, os eletrodomésticos, eu tô aqui no site da Rádio Popular, vamos ver aqui, mini fornos, olha só, o que que é isso? Um mini forno bem estranho, tá, 49, 59, 59, 59, vamos ver, torradeiras, 12, 9,74, 16, sabe, muito baratinho, 16 euros, tu compra uma torradeira, vamos ver, sanduicheiros, também é baratinho, 11,99, tu compra, 13,99, 14,99, eu acho, tipo, meu Deus, vamos ver, jarros elétricos, 9,99 tu compra uma, muito bom, vamos ver o que é mais, bom, acho que é isso, tem muita coisa mais baratinha, mas isso rende um, um outro vídeo, gente, e, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vão comentando aí, já, nos produtos que vocês acharam que realmente é muito barato aqui, é impressionante, né, e já falem os produtos que vocês querem comprar quando chegarem aqui, sabe, essas coisas, eu acho muito legal compartilhar essas coisas com vocês, porque eu tinha muita curiosidade de saber antes de vir pra cá, né, e, enfim, a gente, eu fico mais pessoal também, né, mais próxima de vocês, compartilhando essas coisinhas, e mais próxima ainda quando vocês comentam, falam a sua opinião de vocês, e eu adoro, tá bem, então, deixem muito like nesse vídeo pra eu fazer parte 2, deixem muitos comentários, se inscrevam no canal, que é muito importante pro meu trabalho continuar se desenvolvendo, e é isso, até a próxima, tchau!